Eu acho que na barriga da minha mãe eu já tava batucando, né? Quando eu era moleque, não tinha essa coisa de som mecânico em casa, sabe? Não era som de vitrola, não, era... Era som ao vivo e era isso que eu falava. Não profissionais, mas sambistas e amadores que amavam o samba, né? O Carnaval é a festa mais antiga do mundo. Há quem fale em 10 mil anos antes de Cristo. Em 1590 depois de Cristo, o Papa Gregório I, o grande, deu o nome Carnaval. Carnaval no Rio era bares oficiais, concursos de fantasias. Tinha mais de 3 mil blocos que desfilavam no nosso estado do Rio de Janeiro. Saia de um barro e ia pro outro até chegar lá no centro da cidade. Sábado a gente se vestia de mulher junto com a galera da Piedade, ia pra Madureira, pro bloco das piranhas. O bloco das piranhas e Madureira que era muito famoso, assim. Pô, eu zico, alberto de dinamite. Tinha que ir pro bloco das piranhas, mas tinha que ir pro cacique. Aí já ia pro cacique de vestido de mulher. É, ninguém chamava de jovelino na pérola negra. Carnaval é... Na época tinha o bafo da onça que era o gigante do Carnaval. Em 63, nós fomos pra avenida Rio Branco. Aí encontramos o bafo pela frente. E nos dominou. O cacique de ramos na avenida pontuava e confrontava com o bafo da onça. O cacique chegou num momento que ele tinha que mostrar a força dele. Já em 64, aí já enfrentamos o bafo. Então o bafo conseguiu encontrar um adversário. O Bira. O Bira é um cara que eu gosto muito dele. Tem ele como um irmãozinho meu também. Eu vou me emocionando aí, vai me faltando palavras. Eu amo esses caras, cara. Eu me sinto tão filho deles, tão cria deles. Na década de 70, o Carnaval foi ficando meio... Pós-ditadura, início dos anos 70, houve uma repressão. E o Carnaval de rua é o verdadeiro Carnaval de todo folião. Independe se ele seja pobre, se ele seja rico, seja o que for. É uma comunhão o Carnaval. Quem tomou a rua foi o folião. Foi o movimento popular do Carnaval. O Carnaval deixou de ser uma coisa que tinha ficado mais para o subúrbio e voltou a tomar conta da cidade inteira. Então todo final de semana, se a gente ia para a praia, se a gente ia almoçar, a banda de Ipanema estava passando. A banda de Ipanema marcou a minha vida. E aí era uma loucura. Sai da praia direto para o bloco, então acorda cedo, vai para o bloco, vai para a praia depois, então já vai com o biquíni embaixo. A energia parece que te puxa. A sociedade se aproximou do Carnaval de rua. É uma sensação de que a alegria está mandando, sabe? Com a retomada do Carnaval de rua, a partir de 2003, com a explosão do Carnaval de rua, a gente está vivendo uma nova vertente do Carnaval. Houve realmente uma intensificação do Carnaval de rua, muita gente vindo, curtiu, muita gente deixando de sair do Rio para curtir o Carnaval do Carioca. Hoje talvez o maior Carnaval popular do Brasil, hoje, está exatamente na cidade do Rio de Janeiro. O Carnaval hoje está de novo legal, cara, isso que é porra. Meu amigo, a memória que eu tenho é quando termina o desfile, que a gente está lá na ponta, abrindo uma cerveja esperta e tomando que nós cumprimos nosso trabalho. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL